Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos começar o nosso vídeo de hoje. Eu já estou aqui com a minha cabeça encapada e vou deixar aqui em cima do card a playlist que eu ensino todo o passo a passo para a construção da cabeça do seu Funko Pop. Vamos colocar os olhinhos, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e fazer o narizinho. Vamos colocar no rostinho, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e afinar na pontinha e vamos começar a fazer a sobrancelha. Vamos pegar o tesouro e vamos dar um pique, vamos dar outro e está prontinha a sobrancelha. Vamos colocar no rostinho, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar, achatar e fazer a orelhinha. Vamos colocar no rostinho. Pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque assim, quando eu postar um novo vídeo, vocês vão receber conteúdos novinhos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E não esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo, porque para mim é muito importante. Se inscrevam também e ativem o sininho das notificações do meu outro canal, Luluca. E assim que eu postar um novo vídeo, vocês vão ficar por dentro das novidades que acontecem lá no canal. Vamos rolar a bolinha, afinar na pontinha, achatar e fazer o cabelo. Vamos pegar o pincel modelador, vamos molhar na água e tirar as imperfeições. Vamos colocar o restante das mechas. Vamos pegar uma bolinha, vamos rolar, afinar na pontinha e fazer uma coxinha. Vamos abrindo, sempre acertando, tirando as imperfeições e puxando essa massa toda para fora. Até ficar no tamanho adequado para encaixar na cabeça. Vamos colocar o chapéu, vamos marcar com a esteca. Vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e afinar na pontinha e na outra, achatar e botar o detalhe no chapéu. Vamos dar brilho com a base de unha. Vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e fazer o corpinho. Pessoal, não esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais. Lá eu posto fotos, posto vídeos cantando. Dá uma passadinha lá. Vamos colocar um palitinho no corpo. Vamos encaixar as perninhas. Vamos pegar um pouco de massa e vamos dar alguns cortes em vinho. Vamos colocar no corpinho. Vamos colocar o cinto. Vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e fazer o sapatinho. Vamos colocar o palitinho. Vamos encaixar o sapatinho. Vamos pegar uma bolinha, vamos rolar. E vamos fazer o bracinho. Vamos juntar os dois dedos, vamos rolar. Vamos achatar na ponta. E com a ajuda de uma tesoura, nós vamos dar um corte em V. Vamos fazer os outros dedinhos. Vamos pegar um pouco de massa e vamos dar alguns cortes. Vamos colocar no bracinho. Vamos encaixar no corpinho. Vamos colocar a cabeça. E ficou prontinho. Obrigada por você ter assistido esse vídeo. Um beijinho e até a próxima. Um beijinho e até a próxima.